Um estudo internacional que contou com recursos da CAPES descobriu que a América do Sul tem um dos maiores recifes do mundo. A publicação foi feita na renomada revista britânica Nature, especializada em ciência. Que o Brasil tem uma biodiversidade incrível, todo mundo sabe. Logo, pensamos nas vegetações da Amazônia, do Pantanal, da Caatinga, do Cerrado, mas não podemos esquecer do nosso ambiente marinho. E é nele que está um dos maiores recifes do planeta. A descoberta vem depois de cerca de quatro anos de estudos. A pesquisa que resultou na descoberta do terceiro maior recife do mundo contou com o apoio da CAPES, uma fundação vinculada ao Ministério da Educação do Brasil, que atua na expansão e consolidação da pós-graduação. A gente foi coletando dados pouco a pouco, em coleções das universidades, inclusive no Rio de Janeiro, no Ceará, em Pernambuco, até nos Estados Unidos. Aí quando a gente conseguiu uma grande quantidade de evidência, de provas, que foi suficiente para a gente poder fazer essa afirmação. Que na verdade a gente tem um único recife que inicia ali na Guiana Francesa, passa na costa norte do Brasil, na costa nordeste e chega até o sudeste. Todo o sistema tem 4 mil quilômetros. Em toda a extensão, há mais de 10 mil espécies. A descoberta pode servir para uma série de ações de conservação e uso sustentável. Como é uma área muito biodiversa, você pode ter vários produtos biotecnológicos, inclusive para a questão farmacêutica e humana. Várias substâncias antibióticas, substâncias anti-câncer, já foram encontrados em Recife. Então o potencial que você tem para patentes, para tecnologia, é altíssimo.